Salve, salve galera! Começando o Arduídeo aqui, dessa vez Arduídeo de volta aqui para mais um vídeo. Seguinte, está acontecendo como vocês viram no título do vídeo, algumas mudanças no nosso canal. Então, vamos lá! São três mudanças, vamos lá! Não é bem três mudanças, talvez pode ser um aviso, mas claro, duas são mudanças, vamos lá! A opção para a primeira e importante informação. Durante um mês, esse mês que vai entrar agora aí, o mês de junho, o vídeo que vai sair amanhã vai ter parcerias. Então, tipo assim, se você quiser fazer uma parceria comigo, são cinco pessoas, e se você quiser fazer uma parceria comigo, é só comentar aí. Eu vou falar direitinho como é que é e tal. Então, durante esse mês todo de junho, todos os vídeos que eu soltar, você vai aparecer as cinco pessoas que estão aí na parceria comigo, vão aparecer aqui e tal, tá bom? No canto aqui, no canto superior, inferior do vídeo e tal. Vão aparecer. E só que eu já estou com duas fechadas, galera, é isso aí, estou com duas fechadas, mas se você ainda não é parceiro comigo, você tem como ser meu parceiro, já é? Então, tem três vagas, então basta comentar, eu quero ser, beleza? Comenta a hashtag, eu quero ser. E o número de um até vinte, beleza? O número de um até vinte. O sorteio vai ser amanhã. Você pode comentar isso aí até meio-dia, meio de vinte, tá? É a hora que eu estou chegando da escola. E, claro, quando chegar aí vai ter o sorteio e tal e tudo mais. E aí essa pessoa vai ser meu parceiro. Durante o vídeo de amanhã já vai ter já e tal e assim por diante. Só isso. Só comentar, eu quero ser e pronto. E o seu número aí, tá bom? Segunda, aviso aí que está vindo uma série nova para o canal de facções e criminosas, tá? Sobre o GTA, vai vir uma DLC na próxima terça-feira, se eu não me engano, no dia... Terça-feira, dia doze, né? Dia sete. É, terça-feira é dia sete. Dia sete vai lançar uma DLC sobre facções e tal. E eu vou começar uma série com doze episódios. E o terceiro vai ser sobre essa DLC. Pra quem não sabe, a organização do GTA é aquele lá do IAT e tal. Você tem que defender seu IAT, tem ser corporativo e assim por diante. Essa vai ser a nova série do canal que vai vir. São mais de vinte episódios. Aí depois eu dou uma parada com isso aí. Mas vai ser maneira pra caraca. E aí eu te aproveito e boto o DLC direto nessas facções e criminosas e tal. E assim por diante. E claro, o terceiro e último anúncio do dia. Meu vídeo tá chegando a dez mil visualizações. Dez mil. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a mil visualizações. Eu nunca imaginei que eu ia chegar perto de mil inscritos. Então como estão chegando. Mas claro, eu tô pertinho, pertinho de alcançar dez mil visualizações num vídeo, tá? Porque no total, vamos ver aqui, no total eu tenho... No total eu tenho cinquenta e dois mil novecentos e trinta visualizações. Tá? É coisa pra caraca. Mano, eu não esperava disso. E o meu vídeo que eu fiz aí, GTA V Online Parkour das Armas, tá tendo nove mil visualizações. Nove mil novecentos e trinta e nove. Então, cerca de cinquenta visualizações nós chegamos a dez mil. Acredito que até sexta-feira eu tenha concluído isso. Então galera, é isso aí. Valeu a todos pelo aviso. Então, se você quer ser um parceiro meu, comenta até meio dia. Não precisa ter nada. Não precisa ter foto. Não precisa ter no canal. Mas vai ser uma parceria aí que eu tô analisando. Vamos chegar a mil inscritos. Então tem que fazer mudanças no canal. Tranquilo? E assim por diante. Vamos chegar a dois mil, três mil, cinco mil, dez mil inscritos, cem mil. Rumo a geral. E eu tenho a agradecer a só vocês aí que faz eu dar continuidade aos vídeos aí. Beleza? Então é isso aí. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Desce o like. Não esqueça aí de fazer a parceria, tá? Hashtag Eu Quero Ser. E bota o seu número aí embaixo. É isso aí então. Fiquem todos na paz aí. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui.